Eu sou a Carol, eu sou o Ralf, somos o casal Rigote, no Hotel Fazenda Boa Vista. Então, roda a vinheta! E hoje viemos mostrar para vocês mais um cantinho muito especial em Bananal, o Vale Histórico Paulista. Apresentamos o Hotel Fazenda Boa Vista. A Fazenda Boa Vista foi construída em 1780, século XVIII. A Cismaria do Caminho Novo foi doada a Manuel de Sacarvalho, natural de São Luís do Paraitinga. Antônio Rodrigues Pinto foi o sucessor de Sacarvalho e sua filha. Ana Maria casou-se com Luiz José de Almeida e juntos deram impulso à fazenda. Produzindo anil e cana-de-açúcar. Mas foi seu filho, Luciano José de Almeida, que transformou a fazenda em uma das mais opulentas da região. Como a maior produtora de café. Luciano falece deixando a fazenda para sua esposa, Maria Joaquina Almeida. Foi uma mulher notável, muito à frente de seu tempo. E assim ela dobrou a herança que recebeu. A fazenda passou por muitos donos. Em 1972, a Fazenda Boa Vista é transformada em Hotel Fazenda. E aqui já foi cenário de inúmeras novelas. Vamos conhecer o Hotel Fazenda Boa Vista? Bora! O Hotel Fazenda Boa Vista funciona num sistema de pensão completa. Com café da manhã, almoço e jantar. Uma comida realmente maravilhosa. Mais um fim de semana gostoso pelo Vale Histórico Paulista na cidade de... Bananal. Exatamente, essa cidade histórica que tem toda uma tradição do plantio e do café. Ó, isso há séculos atrás. Hoje é uma cidade muito turística, com várias fazendas históricas para se visitar. Como essa aqui, atrás da gente, do século XVIII. Hoje é o Hotel Fazenda Boa Vista, né Carolzinha? Isso mesmo. A gente tem uma relação de carinho muito grande com o Hotel Fazenda Boa Vista. Aqui já estivemos por várias vezes fazendo day use. Inclusive o Ralfinho já teve muito contato quando criança, né Ralf? Isso. Hospedando, fazendo atividades culturais com os nossos alunos. Visitas históricas aqui na fazenda. Onde é contado um pouquinho da região aqui do Vale do Café Paulista. E os alunos podem ter contato um pouco com essa história. História incrível dessa cidade que já foi a segunda maior economia do Brasil. Exatamente. Aqui começou primeiro com a cana-de-açúcar e depois foi uma época de ouro mesmo com o plantinho do café. Hoje é um hotel fazenda, com estrutura histórica, mas muito moderno. Um conforto incrível, alimentação maravilhosa que o Fox ama e toda essa estrutura de lazer. Perfeito para curtir em família. Aqui atrás de mim você tem o arvorismo infantil, o arvorismo adulto, a escalada, piscina aquecida, piscina ao ar livre, cavalgadas e tirolesa. E depois de mostrar todas as dependências aqui do hotel fazendo a Boa Vista para vocês, agora nós vamos curtir um pouquinho essa piscina. E é com esse cenário aqui ao fundo que a gente faz um brinde ao Vale Histórico, a esses lugares espetaculares que convidamos vocês a virem conhecer também, né Carolzinho? Tchau! 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 Bom dia, iniciando o dia aqui no Hotel Fazenda Boa Vista E com esse café da manhã e essa vista maravilhosa Tem forma melhor de começar o dia E para finalizar o nosso passeio histórico pelo Hotel Fazenda Boa Vista Apresento a vocês o quarto Duque de Caxias Em 1842, o Duque de Caxias se hospedou na Fazenda Boa Vista Exatamente neste quarto E os móveis ainda são originais Estão em perfeito estado Parece tudo muito novo Ele veio para Bananal para combater os rebeldes liberais em Silveiras E foi nesta cama de casal que Duque de Caxias dormiu E este quarto está disponível para hospedagem também E finalizando a nossa passagem pelo Hotel Fazenda Boa Vista Mais uma vez por essa região que já virou um cantinho de carinho para o casal Rigote Agradecendo toda a receptividade aqui neste hotel histórico e maravilhoso Então não se esqueça de deixar aquele like Deixe o seu comentário e até o próximo vídeo Beijo! Valeu! Tchau! 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 Tchau!